Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jai Uma aqui do Jai Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer um sorvete com dois ingredientes. Gente, esse sorvete fica delicioso, fica muito parecido com aqueles que a gente compra... pronto, sabe como é? Aqueles que a gente compra na maquininha que vem assim, ó. Então, muito delicioso, muito fácil de fazer e a única demora dele é apenas a demora do congelamento, tá bom? Então espero que vocês gostem dessa receita, se gostarem já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos e lembre-se de me seguir lá no Instagram, que lá a gente conversa todos os dias, a gente tem muito mais tempo, tá bom? Então agora sim, para não demorar muito, vamos para os ingredientes. Então pessoal, para essa receita nós vamos utilizar meia lata de leite condensado, tá aqui, meia lata de leite condensado e uma caixinha de 200ml dessa mistura para chantilly, tá? Preparado para creme tipo chantilly, a marca que você tiver em casa, ok? E é muito simples de fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse chantilly na geladeira, lá no fundo da geladeira. A gente deixa de um dia para o outro, né, pelo menos 12 horas, que é para poder, quando a gente bater, dar o ponto de chantilly, tá? Que já estava na geladeira, eu coloquei lá no fundinho da geladeira, não tem aquele fundo na parte de cima, na geladeira mesmo, não é no congelador, tá? E deixei lá de um dia para o outro, já está bem gelado. E agora o que a gente vai fazer aqui é bater na batedeira até dar o ponto de chantilly. Aproximadamente de 3 a 5 minutos em potência máxima, vamos lá? Então aqui para começar a bater, a gente começa a bater em velocidade baixa e depois a gente vai aumentando a velocidade e demora entre 3 e 5 minutos para dar o ponto correto, tá? Que é um ponto de chantilly mesmo, bem fofo. Tá vendo, gente? O ponto é esse aqui, ó, bem cremoso, tá? Se o chantilly aí tiver, a mistura tiver bem gelado, é até mais rápido, tá? Que eu demorei acho que uns 2 minutos só. Agora, vou tirar isso daqui. Opa! Então, gente, depois de bem batido, ó, nessa consistência aqui, ó, tá vendo? Ó, bem durinho. A gente vai misturar aqui o leite condensado com o fuê mesmo, tá? Se não tiver o fuê, você mistura delicadamente aí com uma colher de pau, tá? Então, vou misturar aqui. Com a mão só fica ruim. Misturar com as duas até ficar bem cremoso. Aí aqui, pessoal, ó, depois de bem misturadinho, é só colocar aqui em outra vasilha. Eu transferi aqui para uma vasilha, tá? Vou levar à geladeira, para a geladeira não, para o congelador. Ou aí para o freezer, se você tiver freezer, se não tiver para o congelador. Aproximadamente umas 6 horas, até ele firmar bem, para a gente poder tirar o sorvete como bolas de sorvete mesmo, tá? Você pode misturar aqui, ó, raspa de chocolate, se você quiser fazer o sorvete em flocos. Você pode colocar a essência de baunilha, você pode colocar a essência de morango, enfim, o que você quiser. Geleia também dá certo, geleia de morango, geleia de uva e depois coloca para congelar. Eu fiz aqui o de creme, que é o mais simples que tem e a base para fazer todos os outros sabores, tá certo? E aí eu vou levar aqui no congelador e volto para mostrar para vocês como fica. De antemão, posso dizer que já está uma delícia, certo? Então vamos lá. Então pessoal, ó, eu deixei mais de 6 horas depois, tá? Botei ontem à noite. E aqui, minha gente, é uma falta de vergonha, mas eu não tenho aquele, aquele coisinho de sorvete, sabe? Vou até providenciar, né? Porque aqui em casa a gente realmente come pouco sorvete. Mas olha aqui, a cremosidade desse sorvete. Vocês estão vendo? Dá para ver? Pronto. Então é isso, essa receita de hoje. Como eu disse a vocês, é para fazer vários sabores. Essa é a receita básica. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deu aqui quase um litro de sorvete. E se gostaram, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima. E agora eu vou comer o meu sorvete, tomar o meu sorvete. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!